E aí, pessoal, World App Zero na área, beleza, galera? Seguinte, hoje trazendo mais uma gameplay pra vocês de Modern Strike Online. Jogo cujo qual tá me agradando pra caramba, assim como o Bullet Force, junto com o MC5, tá formando aí os três jogos meus favoritos pra Android que eu tô jogando frequentemente. E tô trazendo gameplay pra caramba aí pra vocês, entendeu? E eu queria falar um pouco do Modern Strike Online. Na verdade, muita gente procura um jogo pra substituir o MC5. Galera, primeiro, o MC5 é eterno. Coloquem isso na cabeça. Entendeu? Assim como o Cold, que é uma puta franquia, teve seus altos e baixos, mas ninguém largou o osso. Então você não vai largar o osso e se contente com isso. Ponto final. Agora vamos falar do Modern Strike. Ele não está aí pra bater de frente com o Modern Combat 5. E sim, talvez, na minha opinião, pra ser um Warface dos mobiles. Isso porque possui uma grande similaridade, inclusive de mapas. E ele tem um puta potencial aí pra realmente tá sendo mais um FPS. Um FPS a mais. Somar. Não subtrair. Não substituir. Então, coloquem isso na cabeça. Na minha opinião, esse jogo, ele é bem parecido, assim, um pouco com Warface. Claro, precisa melhorar? Precisa. Vai melhorar? Tenho fé. É um puta jogo, puta gráfico, entendeu? Tem umas skins, tem personalização. O negócio é muito louco, cara. Pena que o mapa dura pouco. Isso vai mudar com o tempo e demora pra matar, né? Mas isso também vai ser mudado com o tempo. Então, tenham paciência. Não abandonem o jogo. Não abandonem os desenvolvedores que estão fazendo um trabalho excelente. Esse é o recado que eu queria dar pra vocês e eu quero que vocês reflitam e comentem aí se vocês concordam com essa minha afirmação. Esse jogo tem um potencial pra ser um Warface dos mobiles? Comenta aí. E se você tá curtindo o vídeo, já deixa o like pra fortalecer. E se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Galera, não mais é isso. Vou deixar a gameplay rolar. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. 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 Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não!